Boa noite Madalena, boa noite a toda a equipe, boa noite a você que nos acompanha em mais uma edição aqui do Painel Paulista. E o corpo do jovem de 18 anos de idade que estava desaparecido foi encontrado carbonizado no Jardim Primavera, em Américo Brasiliense. Na tarde desta quarta-feira, a polícia foi acionada por familiares de Felipe e Rios de Oliveira até uma mata no final da Rua dos Ipês, no bairro Primavera, em Américo Brasiliense. Os familiares estavam à procura do jovem de 18 anos e encontraram um corpo carbonizado próximo a um córrego. Uma equipe de perícia foi acionada e constatou que se tratava de um jovem do sexo masculino que estava com o corpo totalmente queimado e apresentava lesões. Diante dos fatos, os policiais elaboraram um boletim de ocorrência e o corpo do rapaz foi encaminhado ao IML para exames detalhados. Felipe Rios de Oliveira teria desaparecido por volta das 3 horas da tarde da terça-feira, no bairro Maria Luíza, também em Américo Brasiliense. Testemunhas relataram que o jovem foi arrastado por um grupo de rapazes para uma mata. Diante do fato, familiares procuraram a polícia e comunicaram o desaparecimento. Policiais realizaram buscas, porém, como chovia forte, não foi possível localizar o rapaz. Na manhã desta quarta-feira, os familiares decidiram, com a ajuda de amigos, realizar buscas na mata e encontraram o corpo. O jovem tinha saído recentemente da Fundação Casa e teria sido ameaçado.